Em forco Américo Vespúcio, mato Colombo a enxadadas, Boto Anchieta no fogo de Tupã, a fim de estancar o sangue, a febre de Pachamama, Na miséria de todo ouro, pela ressonância da tribo, Se não somos donos de nós mesmos, saiba que o capataz sempre foi branco, Oropeu que contaminou o índio por o sangue, concretizando aqui sua barbárie, É histórico o rastro em nossas veias, quantas sequelas nos olhos do Mugique neste pau de arara, Quantos botocudos não foram catequizados, domesticados por esta espécie, Mesmo assim, Shangri-La, Eldorado, nas margens férteis do peito, é terra prometida, Toda nossa descida, desde a Amazônia, Babassu, Açaí, Onça-pintada, Gavião de Penacho, Sucuri, Olho de Anu, até os Cafundós do Nordeste, Mandacaru, Quebra-Facão, Cangaço, Pé de Pitomba, Meidin, Produto, o fruto nas entranhas da floresta, O chicote, a chibata, no lombo da pele parda, carcamano em todo canto, O diardi em pau-brasil, enquanto ainda aguarda o incêndio da última caravela, Para que os jesuítas se afoguem em sua própria merda, com a graça de Xangô, Oxalá em cada espelho, a tabaques marcam o compasso, Povo brasileiro, na brasa desse tempo oco, perdido, feito barata tonta, No coração desse continente, batendo continência para qualquer demente, Para todo disparate, os cães latem, na cidade alta, nos aléns do tejo, O que vejo, sem a melancolia de qualquer pessoa, sem brasões na confraria do fado, O fardo, pesa nas costas de quem não tem nome, É a fome, neste subemprego, morando em Sintra, em Coimbra, ou em Lisboa, Não é à toa, que o mecânico é preto, o padeiro angolano, marroquino, moçambicano, o mesmo corpo, A força, que ainda move o navio negreiro, malê de Odoia, babalorixá de meu terreiro, Vou espantar a morte em janela de vento.